E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Nerd Metal, eu sou o Pablo, eu sou o Eduardo, Machines, Machines, Zangy, e cara, hoje já, seguindo essa linha do Machines, vamos falar do novo álbum do Sepultura. Cara, então, 2017 começando aí, tapa na cara, tapa na cara aí, brasileira né cara, pro mundo aí. Eu vou dizer assim, eu sou suspeito a falar, porque assim, eu já, eu ouvi umas duas, três vezes, tirando até que eu comentei contigo acho que as duas últimas músicas, que eu não consegui ouvir, mas o restante do álbum eu ouvi duas, três vezes, não sei porque eu não ouvi as últimas duas. Do novo álbum do Sepultura aí né, o Machines, Machines, e cara, que maluquice né. Cara, o Sepultura ele misturou bastante coisa né, assim né, eu achei que o instrumental tá muito foda, só que eu achei um álbum mediano assim cara, eu achei um álbum que a metade, a primeira metade ela é fraca pra mim, e depois do meio da instrumental, aquela excelente, com Iceberg Dancers ali, aquela música instrumental, o Sepultura é muito, muito boa, eu acho que o Andreas Kieser nunca fez o solo tão bom quanto essa música cara, eu não lembro assim mesmo. Ele sempre falou em guitarrismo assim, nos solos meio básicos né, e ali foi bem legal. E a partir do meio pro fim eu achei um álbum bem bom cara, muito bom assim mesmo, ele vai desenvolvendo até a penúltima música, o Sepultura é uma pegada bem testament, assim, novo né, achei bem legal. É, ele lembra aquela coisa voando né, assim, da guitarra ali, muito boa, agora assim dando contra ponto então né, eu já achei, eu vou dizer assim ó, É um tapa na cara do pessoal que é o mimizento aí, que é o Max, eu quero Max, eu não sei o que, cara, Max, traga minha capa, Max, traga minha capa. É, eu achei um álbum assim ó, que foi tipo um tapa na cara pra esse pessoal, que fica né, tipo ah, não existe Sepultura sem o Max, não sei o que, não sei o que, Porque eu acho que foi um dos melhores álbuns que eu ouvi até hoje com o Derek Green nos vocais, cara, o que ele, o que ele onzou, vamos dizer, a fazer assim, eu não cheguei a ouvir em outros álbuns né, dele, e assim, diversidade, tanto da parte agressiva, Tanto da parte mais cadenciada ali, que ele tem que cantar mesmo, cara, ficou muito bom. Eu acho que a primeira música, cara, não fechou com o álbum, cara, é uma música muito moderninha, entre aspas, com aquela voz, eu achei que não fechou, E eu já, eu acho o Derek Green meio fraco assim, pro Sepultura, não assim pro Sepultura, mas ele é um localista meio básico, base, ele faz o que é pra ser. Esse álbum até ele foi bem assim, mas cara, eu não sei, cara, não é questão de Max, não é questão de passado, eu tô vendo esse álbum só, eu ouvi pouco, eu ouvi duas vezes, eu ouvi algumas músicas, depois eu ouvi o álbum inteiro, E se bem que fizeram um clipe bem legal, né, cara, é, claro, é, e toda a gravação foi muito bem feita, né, foi gravado e mixado tudo na Suécia, Isso é até uma coisa que nós comentamos aí, que as bandas grandes aqui do Brasil, estão tudo indo pra fora pra gravar. É, principalmente lá pra região viking. É, estão indo pra Alemanha, estão indo pra Suécia, estão indo. É, o Angra foi também, né, gravou esse último, né, o Secret Garden pra lá, pra aqueles lados. Mas, mas assim, né, isso prova, assim, parece que... Estão fugindo do Brasil pra fazer uma coisa boa. É, parece que aqui no Brasil, o que tem de gravadora, o que tem de lugar pra gravar, não tem, não, não tem a qualidade que eles precisam pra gravar. É, que o Mois, quando chega num certo patamar, ele sabe o que é melhor pra ele, né, então não é à toa que estão indo, por algum motivo deve ser. Claro. Se eles tivessem qualquer condição de fazer um álbum nesse nível aqui, eles não iam viajar pra fazer isso, estariam aqui. Mas com certeza. Sério, olha o gasto que daria, né, né. Claro que eu acho que como estão tudo sendo, a propaganda deles tá sendo feita pela Nuclear Blast, sabe, que eles ganharam uma grana legal aí pra poder, eu acho, ir pra lá e fazer todo esse trabalho, né. Pode ser. Então tem esse caso. E é uma coisa que é interessante tu ver uma banda brasileira sendo capa do site da Nuclear Blast, porque já semana passada eu tinha acessado, era, vamos dizer assim, toda a arte do site da Nuclear Blast, acho que é alemã, ou agora não lembro de... É tipo, a capa toda era a capa do álbum deles, tu ver uma banda brasileira nesse patamar é muito foda. E agora tu fala uma coisa interessante, a capa do álbum, né, cara, e a arte minuciosa, né, e só podia ser feita por uma mulher, né, com tanto detalhe. E ela é uma filipina, né, cara, uma mulher e tudo, são muitas coisas bem específicas, né, nesse álbum, da onde escolheram, né, como escolheram, por que escolheram, então a arte toda feita, toda pintada, não é nada... No computador, né. No computador, né. E ela representa, assim, tipo, a adoração do humano às máquinas, né, uma questão assim mais, tipo, o humano buscando venerar, vamos dizer, mais as máquinas do que os próprios deuses conhecidos por eles. Isso é um tema que é super atual e vai durar pra sempre, né, cara, porque cada vez mais a gente vai indo por esse caminho, tanto é que o Sinfonia X fez o Iconoclast, foi nesse molde, a visão é diferente, mas fez. E outras bandas também fazem músicas, né, assim, pontuais, não fazem um álbum inteiro, como o Fez do Sepultura, que, né, só citando, é um álbum conceitual, né, ele vai meio do começo ao fim, seguindo essa linha de pensamento, né. Cara, uma coisa que eu achei muito interessante, que é uma coisa que normalmente a gente acaba falando sobre bandas aí mais antigas, né, ou que estão a tempo, que é a questão deles inovarem, né, porque eu acho que, assim, a banda tem que ter pé no chão pra inovar e ela tem que ter uma certa coragem, um certo feito pra poder levar isso à frente. E, cara, eles fizeram muito bem. É, o Sepultura já vem de tempos misturando coisa, né, indígena e coisa e tal. Mas eu acho que os últimos, pelo menos, assim, na ideia aí do Derrick vim pra frente, eles saíram meio, não vamos ver a linha reta, mas eles seguiram assim, não tiveram uma mudança tão gráfica que nem eram, né, os antigos ali. Eles misturaram outros elementos de busca brasileira, né, tipo nordestina, tem alguma coisa ali. É, e nesse álbum aqui eles misturam coisas tanto da cultura brasileira quanto de coisas multiculturais, né, de outros lugares. Por exemplo, a que a gente já citou aí, da Iceberg Densas, ela começa com meio progressiva ali, do meio pra frente ela tem uma, tipo, uma som de viola tocando. Então, assim, é, tipo, tu vê as nuances ali de misturas, de detalhes ali. Não, essa música, cara, é perfeita, cara. Pra mim... Não, é uma dos melhores do álbum, com certeza, com certeza. Às vezes, na música, tu vê essa diferença, né, que tu falou, né, que eles experimentaram mais, mas às vezes tu bate de cara com o Sepultura Antigo, né. Tem uma, aqui, tem um, eu não vou saber se citar a música, aquele riff meio berimbau, que o Sepultura, sabe, aquele bem balançado. O que remete ao passado, já remete, né. Não é tão tribal na bateria em relação ao do Igor, fazendo alguma coisa. Eu não queria entrar nessa comparação besta de, ah, era assim, não é assim. Mas só comparando sonoridade, eu não tô falando de gente, não tô falando de mimimi. Perdeu um pouco essa parte tribal, que eu acho que combinaria bastante com o álbum. Pode, pode. O Eloy não quer fazer o que ele fazia, o que o Igor fazia. Isso é bom, não vai ficar copiando o cara, ele faz o som dele. Isso é bom, mas talvez essa coisa tribal combinaria bastante com o Sepultura agora. Pode ser. Continuaria combinando, né. O Eloy, ele traz uma bagagem muito maluca, né, pro álbum. O cara é muito técnico, é muito... é muito rápido, tudo. É, um cara novo, né, cara. Assim, esses gurizada tão matando a pau, né. Muito foda, cara. Muito foda. No Angra também, né. É, aquele cara, né, nem nascido quando o Angra gravou o primeiro disco, agora tá lá no Angra destruindo, né, cara. Literalmente destruindo. Então, isso é legal, essa renovação das bandas aí e trazendo gente nova e de qualidade excepcional, né. Não, e já entrando lá no topo, né, cara. Assim, não entrou no topo, né. Ele começou nas outras bandas, mas tipo, teve uma oportunidade, assim, de ir dos maiores nomes do Brasil, né, cara. Claro, e ele não tá fazendo feio, né. Tá fazendo valer, né, o porquê que ele chamar. Que nem o vocal, aquele que entrou no Hangar, também que a gente falou no outro vídeo também. É um cara novo que entrou agora numa banda pelo campo. Então, essa gurizada aí tá... Sim, é, mano. Não, isso aí é o que faz pelo menos o metal aí, a gente acreditar, né, no futuro. É, cara, e tomara que essa gurizada que vem agora se influencie com essa gente aí, né, cara. Pra continuar fazendo as coisas e não no resto aí que tá... É, tem... Puta que pariu. Então, galera, esse aí foi o nosso comentário aí sobre esse álbum novo aí do Sepultura. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do álbum, se já ouviram, se já ouviram. Vá procurar, deve estar no Spotify já disponibilizado. Com certeza, eu ouvi no Spotify. No Google Play, no YouTube, tem música deles aí também já disponibilizada. Procura ali, bota nos comentários o que que achou e comenta aí o que que faltou a gente falar do álbum aí. Tá, porque pode ser que a gente tenha faltado muita coisa, muito detalhe que a gente só vai ouvir depois da décima vez que ouviu o álbum, né. Não, e torcer pra esse ano agora ser igual o 2016, né, cara, já comece bem agora. Agora, em janeiro aí, vai ter Creator e vai ter, se não me engano, também o Overkill. Então, fiquem atentos aí que vai ter mais vídeo aí falando desses dois álbuns. Só lembrando que você tá vendo o vídeo e não é inscrito, cara, se inscreve aí, ajuda a gente. A gente tá fazendo vídeo aí toda semana, tentando gravar até mais de uma vez por semana aí. Mas a gente conta aí com o apoio de vocês aí, feedback, tanto falando bem e falando mal, ou pelo menos dando ideias aí do que a gente pode melhorar. E o Facebook lá tá bombando, lá tá muita coisa engraçada, aí o pessoal tá reagindo. Tamo enchendo lá o Facebook de postagem, Twitter também, procura aí, redes sociais estão aí na descrição do vídeo. Hashtag. Curte aí, segue a gente. Valeu, galera. Falou, até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri